Oi, meu nome é Giovana Gouveia, tenho 20 anos, sou de Araraquara e o que eu gosto de fazer nas minhas horas vagas é ir ao cinema e ao shopping. Eu já faço teatro desde os 7 anos, já apresentei peças como Hércules, A Pequena Sereia, já fiz intervenções públicas e agora, no momento, estou na agência fazendo um curso de teatro.